Música Fretilin Russo, Rappara, Subsídio para Idoso Sira Fretilin Russo, Governo Rappara, Subsídio para Idoso Sira Declaração é atoa e ao Parlamento Nacional Russo e Deputado Fretilin Chumoso, Sr. Chumoso Declarar o Parlamento Nacional, Rappara, Subsídio para Idoso Sira Declaração é atoa e ao dia 14 de março de 2023 Rappara, Tamba, Láia, Lei, Atofodal, Ambacê do Idoso Sira Evidência é atoa e política Ami Sira, Ita Sira, Nihuto Nudar veterano tem que defender Idoso Sira Fere, que é o Cato Sira, Maca, Funu Nãe, Tira, Né Maca, Hakoto Fundo Tira, Né Maca, Eroi, Timor, Né Maca Sira Tira, Né Maca, Car, Prego, Lihute, Quilat, Né Ocos E é 20 de Agosto, 30 de Agosto, 99, Batu, Tukoto Independência Uã Sira, beiuã Sira Fere, que é o Cato Sira, Ninhã, uã, beiuã Né Bé, agora, Cumulim, Abapara, Preslin Sai, mas, Hamuto, Coto Comandante e-chefe, que é o Cato Sira, Ninhã, Ujimão Vota-se a parte do Célioteatro Salva-te a Péria, que é o Cato Sira Ami Sira, fundamento, Tama, Né Só, Sira, Ninhã, Maca, e a capacidade de voto A tururicadoras, Maitimu Se, Lugnã, a cara tururicadoras para a Austrália, Né Maca Sira, Ninhã, potencial Ia Rai, Danim Sira, Ninhã, Maca, domine, bordo, vai Povo, Timor, Toma Tamba, Danimaca E, Ema Matenec Nha quando sai Presidente da República Nha quando sai Primeiro Ministro Luri, Timor, Bambu Luri, Mascari Timor, Wane Luri, Muno, Lursai Yara, Yara, Yara Foto, Foto, Hoto, Halu, Funo Hau, Fusi, 75, 99 Halu, 24 anos Bacman, Halu, Funo Bota, Bá, Ceder, Té Para Sanana, Bá, Ere, Bá Para, Tau, Itania Nara, Sai, Betrano, Hanisa, Dignidade Tamba, Ita, Lá, Com Dignidade Ia Sorinselo Veteranos Manuel Soares Código Funo Lacan Rússua Veteranos Ciro Roto E Município Balcal Atuvota Bá, Sanana Guzmão Leu Rússi Partido CNRT E Reeleição Parlamentar Tinané A unha mensagem É Ita, Bó, Ciro Roto Liliu Pericatu A Cira O ensina Qualia A Cira É Emaida Nebetura Nebane Negaita Matamata Cade Tamba Nha, Latene Realidade Saida Mocê Timor Moris Mataga Moris Mataga Moris Guiaga Ia Timor Ne So, Ita Macatene So, Sanana Macatene Ame, Si Rene Mais Resistência Macatene E, Mibofi Ita, Bó, Ciro Nha, Terus Macanese Ame, Otu Nha, Terus Maca Ita, Otu Nha, Terus Maca Oin Loro Ita, Uquan Tamba Dia 21 de Maio Mai Ita Muto Tuba CNRT Tuba Comentei Cepis Anana Caral Gussimau Fatnia Pera Tura Primeiro Ministro Maioria Parlamento Data Tuba Votasão Monu Há Loro Nú Lores Ngida Fulang Maiu Tinang Ne Equipa Cobertura IJMN